Cara, olha, você pegou dicas boas, viu, pra esse jogador aqui, hein? E ele errou, jogou na rede. A dica que você pegou foi a 1 e a 4. A dica que você tem é que ele tem 32 anos e é o camisa 16. Bom, cara, o camiseta 16, ele é eternamente conhecido, seja de dois times, Palmeiras e Flamengo. É Denver Show. Boa!